Uma mulher levou dois tiros em um ponto de ônibus em um bairro tradicional de Belo Horizonte. Agora, observem o absurdo. A mulher estava a caminho do trabalho quando foi atingida. Segundo a polícia, alguém lá, um homem, passou em um carro, fez os disparos e fugiu. A mulher está em estado grave. Nossa equipe acompanhou as buscas em uma comunidade, hein? Vamos ver essa história. Policiais ocuparam o aglomerado, o buraco do Peru, após receberem a informação de que a mulher baleada, no bairro Carlos Prats, na região noroeste da capital, é moradora da comunidade. Os militares percorreram os becos e conversavam com parentes e vizinhos em busca de uma motivação para o crime. A movimentação foi registrada com exclusividade pelo helicóptero da Record. Segundo a polícia militar, Adriana Ferreira dos Santos, de 32 anos, ia para o trabalho. Ela se preparava para embarcar em um ônibus neste ponto, quando foi surpreendida pelo atirador que chegou a pé. A vítima foi atingida com dois tiros, no peito e na barriga, e socorrida em estado grave para o hospital. E esse suspeito fugiu imediatamente? Fugiu imediatamente. Teria evadido aí num veículo, um veículo ideia. Na esquina, a 20 metros de distância do ponto de ônibus, nossa equipe encontrou uma touca, que pode ter sido deixada para trás pelo suspeito. No aglomerado, onde a auxiliar de serviços gerais mora, os policiais conseguiram uma informação que pode ajudar a esclarecer o atentado. O marido da vítima, ele nos informou que traficantes aqui do local teriam dispensado drogas no terreiro, né, no terreiro da residência da vítima. E que essa droga teria desaparecido. E por esse motivo, eles estariam recebendo retaliações e ameaças com frequência aqui na região. E hoje veio a ocorrer esse fato. A filha de Adriana ficou muito abalada com a notícia de que a mãe havia sido baleada e foi amparada por amigos. Na porta do hospital João XXIII, o companheiro da vítima lembrou das ameaças que chegaram por meio de dois telefonemas. Teve um telefonema lá, falando que tinha jogado negócio dentro da minha casa. Só que não achou. O homem deu uma batida lá, mas não achou nada. Pode ter alguém ou outra achada e tá achando que é a gente. Só que não é a gente. Não achou nada dentro da minha casa. Ele agora torce pela recuperação da mulher. Mas teme pela vida dele e das três filhas. Já tinha sido ameaçado, né. Tinha falado que ia matar nós um por um. Minha família toda. Aí, com o bairro hoje acontece isso. O senhor tem medo? A gente fica, né, porque... Fica desseguro, né, porque eu tenho as outras três filhas. Agora aconteceu com ela. Pode acontecer comigo, pode acontecer... Até que a minha mãe que mora lá. Tchau. Tchau. Tchau.